Se você acompanha o canal, você já sabe que esse é o Ayanel Air. E sim, Playstation 3 portátil já é uma realidade. Eu acho importante já deixar claro que esse é o limite desse console. Não são todos os jogos de Playstation 3 que vão rodar bem assim, como vocês estão vendo aqui na tela. E não é 100% culpa do console, também é o limite da emulação. Se você entrar no site do RPCS3 e clicar na aba Compatibilidade, você encontra ali uma lista completa do que está jogável, o que ainda não é jogável. E muitas vezes, o limite do emulador acaba sendo o limite desse console portátil. Todos os jogos que eu testei aqui hoje, eles eram compatíveis, menos um. Esse eu vou mostrar mais para o final, porque eu ainda não perdi as minhas esperanças aqui com ele. E mesmo com essa limitação, eu não acho que é menos impressionante o que o Ayanel Air é capaz de fazer. Principalmente porque eu comecei a falar de consoles portáteis aqui no YouTube no finalzinho de 2020. E naquela época, os consoles rodavam Playstation 1 e Nintendo 64 e era algo impressionante. E também, Playstation 2 parecia ser algo impossível, um sonho distante. Até que no final de 2021, surgiu a Ether SX2. E nessa época, eu comecei a prever que, no final de 2022, Playstation 3 portátil começaria a ser uma realidade. Teve muita gente que duvidou, eu mesmo duvidava, mas a tecnologia avança um pouco mais do que a gente pode imaginar. Por exemplo, você já consegue imaginar o que esses consoles portáteis vão ser capazes de fazer no final de 2023? Pessoalmente, eu sinto que essas inovações sempre superam nossas expectativas. Durante minha adolescência, eu nunca tive um Playstation 3. E apesar de hoje eu ter um, eu sinto que, agora, tendo eles de forma portátil, é quando eu realmente vou começar a aproveitar alguns dos títulos que eu sempre quis jogar dentro dele. E não é porque eu não tive um Playstation 3 que eu não tenho um valor sentimental pelo console. Talvez você não saiba, mas eu me casei esse ano e eu conheci minha esposa 15 anos atrás, quando nós dois ainda estávamos no colégio. A gente ainda não se conhecia e ela viajou para os Estados Unidos com o pai dela com a intenção de comprar um Playstation 2. E quando ela chegou na loja, tinha acabado de lançar o Playstation 3, o pai dela acabou comprando esse novo console. E quando ela voltou aqui para Taubaté, ela simplesmente era a única pessoa da cidade com o Playstation 3. Eu, por coincidência, jogava basquete com os vizinhos dela. Ela morava num prédio e todo mundo desse prédio se encontrava para jogar. Eles me convidaram um dia, eu conheci a Jéssica, minha esposa. Nessa primeira vez que a gente se viu, eu achei ela muito bonita. E a minha estratégia para encontrar ela de novo era desafiar ela no Guitar Hero. Nessa época, não existia WhatsApp. A gente usava uma rede chamada MSN. E eu passava ali o dia desafiando ela, falando que a próxima vez que eu fosse lá na casa dela, a gente ia jogar Guitar Hero e eu ia ganhar. Em paralelo a isso, eu fiquei em casa treinando Guitar Hero 3 no meu Playstation 2. Mas não adiantou, quando eu encontrei com ela, ela ganhou de mim. Mas eu também saí ganhando, conheci o amor da minha vida. E esse é um dos motivos de eu ter selecionado esse jogo para mostrar para vocês. E os outros jogos que vocês estão vendo aqui na tela, foram selecionados porque esses jogos, eles não existem dentro da loja da Steam. Então, minha intenção com esses títulos é mostrar como a gente pode expandir a biblioteca de jogos, fazendo então que a emulação de Playstation 3 expanda a possibilidade de biblioteca de jogos dentro do Iron Air e outros PCs portáteis que podem lançar agora esse ano. Todos os testes que eu mostrei aqui hoje não tem nenhum tipo de configuração extra. Eu só abri o jogo e comecei a jogar, então é possível talvez melhorar a performance de alguns. E além disso, eu reduzi o TDP que eu estava utilizando em outros vídeos. Eu estou agora no TDP 15 watts, então se você aumentar ele para 18 ou 20, é possível que esses jogos rodem ainda melhor do que eles estão rodando agora. E agora eu quero aproveitar para mostrar o jogo que não está rodando bem aí dentro. Infelizmente, Red Dead Redemption 1. No site do RPCS3, ele já avisa que não é jogável, mas eu quis tentar mesmo assim porque ele também não está disponível para PC. Ele chega a abrir, você consegue se movimentar pelos lados, mas sem configuração pelo menos, ele está muito lento e ocasionalmente alguns glitches gráficos acontecem. Eu ainda não perdi 100% as esperanças com esse jogo, pode ser que algumas atualizações do emulador melhorem essa performance. E também tem uma outra possibilidade. Esse mesmo título está disponível dentro do Xbox 360. E quem sabe, com o emulador Xenia, ele não seja jogável. Seria uma ótima adição. Eu já tenho dentro da Steam o Red Dead Redemption 2. E ter os dois títulos dentro do mesmo console portátil, para muitos, poderia soar como um sonho muito distante. E talvez até seja ainda um sonho distante. Eu sei que o preço desses PCs portáteis não é acessível para a maioria dos brasileiros. Mas a verdade é que consoles portáteis assim existirem, quer dizer que com o passar do tempo, essa tecnologia vai barateando e barateando e se tornando cada vez mais acessível. Essas marcas estão cada vez mais de olho no Brasil e procurando melhores formas de envio para a gente. Para ser sincero, meus computadores, que eu faço os vídeos, eles são de 2012. E ano passado, eu nunca imaginei que eu conseguiria um PC portátil. E mesmo assim, um ano depois, eu tenho aqui a oportunidade de estar testando o iAnelware. E quem sabe o futuro não te surpreenda, assim como me surpreendeu. Talvez, se você ainda não tem um PC portátil, em 2023, pode surgir algo que seja mais acessível para você. Hoje eu tirei o dia para fazer esses testes. Me conta aqui embaixo suas percepções sobre Playstation 3 portátil dentro do iAnelware. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.